Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente aqui da Grande Londres e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre essa história de Camila perder a coroa, não ser coroada, enfim, que loucura é essa Gisele que está acontecendo? muitas pessoas me mandaram perguntando por que Camila não seria coroada como rainha consorte e eu expliquei um pouco no vídeo anterior a respeito disso, que na verdade é o título que ela vai receber, porém as pessoas vão começar a chamar ela não mais de rainha consorte, sim rainha Camila, isso ao passar do tempo e segundo o jornal The Telegraph, tá? vou deixar aqui no final esse vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, porém é muita coisa que vai acontecer aí, muita água que vai correr aí embaixo dessa Tower Bridge, tá bom? gente, bom, outro caso que também, daí caiu a ficha que talvez fosse isso que as pessoas estavam falando, é sobre o problema, a controversa coroa da rainha mãe, né? que provavelmente, que seria o caso da Camila usar no dia da coroação, essa coroa que se chama Coinor, Coinor, né? acho que é assim, é um nome bem, eu não sei da onde que vem esse vídeo que eu quero fazer aí editado, com foto específico, bonitinho é sobre as coroas no geral, porque, gente, eu que, né? estou aqui dentro, estudo sobre família real eu, agora, com o funeral da rainha que eu me toquei, que tem vários tipos de coroas, entendeu? então esse vídeo eu quero fazer um dia bem editadinho, bem bonitinho, bem explicadinho, com bastante foto, bastante ilustração e bastante edição se eu estivesse editando esse vídeo, ia aparecer edição, aí ia dizer foca, foca, foca mas esse vídeo vai ter que ser sem edição, porque essa semana e semana que vem vai ser realmente uma loucura então eu não vou ter tempo de editar vídeos, porém, quero continuar postando aqui e lembre-se, dá um joinha caso você goste também desse bate-papo, porque é uma coisa que eu posso fazer mais, né? chegar aqui e conversar com vocês de uma forma que também não fique chato e que eu consiga ir direto ao ponto Gisele, foca, 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 vamos lá conversar então o que acontece? está realmente uma confusão com relação a essa coroa que tem esse diamante, aliás, não é um diamante, é o diamante é um diamante gigantérrimo que se chama co-inã co-inã, co-inã, co-inã o nome é bem complicado, enfim mas essa pedra, tá? ela faz parte dessa coroa que foi feita pra mãe da rainha Elizabeth na coroação lá de 1937, tá? e agora, né, depois da coroação da rainha mãe veio a filha que usou a outra coroa duas outras coroas, que daí também eu quero falar sobre e aí, agora seria o caso de aparecer novamente essa coroa com esse diamante e não é a coroa em si que faz todo esse bafafá, grito, tiroteio e gritaria é o diamante que tem nessa coroa, né? é o diamante que tem nessa coroa, certo? certo então, esse vídeo, na verdade, eu não vou explicar exatamente qual foi o problema desse diamante mas eu vou falar o geral, né? que ele realmente, ele está ainda, na verdade embora seja do domínio aqui, né? da coroa britânica, esse diamante ele sempre esteve no centro de uma disputa internacional, né? entre as companhias da Índia Oriental, alguma coisa assim que eu estou traduzindo aqui de uma reportagem que foi feita pelo Telegraph, tá? e ele, bom, na época ele foi adquirido inicialmente pela, então, Companhia das Índias Orientais isso, vamos lembrar que estava lá na época, né? do imperialismo então, assim, a Índia era parte do Império Britânico, certo? então, como tinha ali as Companhias das Índias Orientais esse diamante foi levado para a Grã-Bretanha e aí eu vou ter que saber direitinho melhor a história que eu também, como vocês, não sei exatamente mas só para vocês entenderem que aí, esse diamante acabou sendo parte da coleção da Rainha Vitória então, estava no domínio da Rainha Vitória desde 1800 e fumaça, certo? só que ele passou a ser reivindicado por, não só pela Índia como também, porque, né? pô, vocês vieram aqui usaram, abusaram levaram o nosso diamante embora agora traz aqui de volta então, a Índia está nessa briga Paquistão está nessa briga Afeganistão está nessa briga e eu não tenho a mínima ideia do porquê então, eu quero fazer um vídeo especialmente para entender direito essa questão porém, agora você sabe caso você não esteja nem entendendo por que que a coroa tem a ver, né? nesse bafafá todo que talvez ela não seja coroada não, ela vai ser coroada, gente mas nem que seja com uma coroa de papel, tá? inclusive, tem uma coroa aqui, ó se você conseguir ver, ó uma coroa de papel feito pelos meninos na época do jubileu da rainha e as crianças todas fizeram coroas de papel e aí, ó fica aí a dica, Camila caso você não queira confusão faz aí uma coroa de papel então, assim a confusão a confusão fica por conta disso foi feito, digamos assim vamos ver tem uma fonte por exemplo, lá da parte desses países que estão falando, né? estão brigando por essa pedra digamos, reivindicando essa pedra eles falam assim a maioria dos indianos tem muito pouca memória do passado opressivo 5 a 6 gerações de indianos sofreram sobre múltiplas regras estrangeiras por mais de 5 séculos a coroação da nova rainha Camila e o uso do diamante coinor transportam alguns indianos de volta aos dias do Império Britânico da Índia gente, como eu sempre falo nós falamos aqui da família real porém, não são tudo flores nós sabemos que muitos desses diamantes tem sangue nas mãos óbvio, né? eu não sou bobinha o suficiente e você também não seja, né? ao ponto de pensar que a família real britânica é tudo lindo maravilhoso não teve muita exploração muita exploração mesmo e a rainha talvez o pai da rainha Elizabeth segunda, eu diria que começou a mudar um pouco essa história, né? o avô da rainha Elizabeth bom, gente, complicado, né? mas assim, isso é que eu queria sempre deixar muito claro, tá? eu gosto da família eu gosto da história da família real toda porém, eu conheço quão sanguinário foi realmente a época dos impérios e como eles exploraram o país como a escravidão tá assim realmente marcado, né? e é uma vergonha para o... né? assim, para a família real em si, né? e para todo esse império na época então, assim realmente essa pedra se vier na coroa o que vai acontecer? vai voltar todo aquele sentimento, né? então, eu acredito muito sinceramente que essa pedra não vai ser utilizada mesmo na coroa da Camila o que que acontece? essa coroa, tá, gente? depois, como eu falei eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente a foto porque não adianta, né? não tenho como mostrar aqui agora exatamente essa coroa mas essa coroa que é diferente da coroa que ficou em cima do caixão da Rainha Elizabeth, tá? essa coroa ela tem esse diamante porém, ela é como que eu vou dizer? esse diamante ele sai entendeu? ah, gente, peraí eu tenho como mostrar assim? eita, gizé? olha que beleza eita, quem sabe faz ao vivo, né? então, essa é a coroa da... que está realmente dando o que falar, tá? essa não é a coroa que estava em cima do caixão da Rainha Elizabeth II esse é o caixão, ó deixa eu levantar aqui até um pouquinho, ó esse é o caixão da Rainha Mãe, tá? é a Rainha Mãe e ele foi colocado aqui essa coroa em cima do caixão da Rainha Mãe, tá? esse é o digníssimo esse é o diamante que dá tanto tiro gritaria e confusão mas o que que acontece? ele sai ele sai então, uma das coisas que eles estão falando é que talvez se ela aparecer embora tenha 500 mil acho que tem uns 800 diamantes aqui, né? mas essa peça aqui é removível então, provavelmente eles tirem essa peça né? e coloquem não sei, de repente outra coisa parecida, tá? deixa eu mostrar uma coisa outra solução também seria de repente a Camila usar uma outra tiara ou, né? algo que fosse totalmente diferente do que o pessoal tá esperando eu particularmente sou muito mais uma tiara do que uma coroa, né? gente sei lá, parece meio carnaval isso daqui, né? mas a tiara, gente ela dá um luxo assim, um glamour que eu acho que realmente se eu estivesse num lugar de Camila eu, pra evitar tiro, confusão e gritaria usaria esse daqui sem contar que isso daqui já pensou cair, sair rodando rolando escadaria abaixo nem pensar, né? então, realmente uma das opções é ou ela usar essa uma outra tiara nada a ver ou então como dizem a o Charles ele tem ele era muito ligado na na rainha mãe, né? que é a avó dele ele amava demais essa mulher ela foi praticamente uma segunda mãe pra ele, né? então o que eles falam assim que realmente fica difícil porque ele gostaria que a Camila utilizasse uma coroa como essa em respeito a avó, né? porém tem muitas pessoas que estão falando o seguinte quer ver? que talvez somente talvez ok ela utilize essa coroa aqui, tá? esse aqui é o Charles quando era pequeno na coroação da rainha eu preciso ver qual exatamente coroa é essa tem aqui um diamante também só falta ser o digníssimo aí não vai adiantar nada, né gente? mas eu não sei exatamente que coroa é essa mas é uma coroa diferente se ela aparecesse com essa coroa e esse for o como que é? coinor coinor, né? o diamante daí seria trocado por uma outra peça mas de repente essa seria uma peça por relação de como que se fala assim sabe aquela coisa que ele gostaria que fosse algo que representasse a avó dele né? que tivesse a homenagem a avó dele enfim ai gente complicado, né? o povo complica o que é fácil agora deixa eu mostrar uma coisa interessantíssima pra vocês aqui, né? em Londres tem a Tower of London certo? e essa aqui é a foto de onde ficam expostas as coroas como eu falei pra vocês gente eu realmente nunca tive muito interesse com isso mas agora eu tô muito interessada em ir lá novamente pra ver as coroas porque só agora me toquei que não é uma coroa só são várias coroas e ai que confusão, né? mas eu queria mostrar pra vocês como que é lá na Tower of London que é exatamente assim, ó ficam as coroas o orb o cetro os diamantes né? dá pra ver de perto toda essa tem um diamante também no no bastão lá, né? que fica com o rei o cetro então é assim você não pode vir e ficar na frente admirando coisa parecida tá? o que acontece é que você entra numa fila e ai isso daqui gente é uma tipo uma esteira uma esteira rolante entendeu? então você passa você vai passando assim, ó uuuuh você não consegue a não ser que você fique andando na esteira, né? mas a a coroa tá aqui e você vai passando assim uuuuh você não para entendeu? então tem uma esteira daqui pra lá e de lá pra cá entendeu? ninguém pode ficar parado na frente da coroa claro que tem um vidro muito forte aqui não pode gravar não pode tirar foto não pode fazer nada lá dentro parece que você tá dentro de um cofre gigante assim, sabe? então esse é um passeio que eu quero ir um dia pra ir agora entender de vez e ver de perto porque é algo que realmente eu já fui já né? passei aqui olhando assim mas sabe quando você nunca teve eu nunca tive muito interesse em ver isso, né? porém agora eu tô com muito interesse entender quais são todas essas coroas né? que tem aí o... a coroa britânica literalmente, né? o que eu lembro muito bem peraí o que eu lembro muito bem é de ter visto a coroa da rainha vitória ela fez essa olha só até inclusive tá no mesmo lugar ali, né? na frente do... dessa esteira e ela é uma uma coroa bem pequenininha então eu lembro dessa coroa muito... ó, e ela fez essa coroa depois que ela ficou viúva, né? aí pra... pra ela usar é a menor coroa que tem então é a da coroa da rainha vitória então é isso gente esse é o bafafá esse que é a confusão que tá tendo com a coroa da Camila por isso que estão falando que talvez ela não seja coroada não tenha coroação coisa parecida não, ela vai ser coroada mesmo que seja essa coroa que... ah, agora eu desliguei todas as luzes mas ficou boa a luz aqui até, né? então, é... de qualquer forma então, ela vai ser coroada seja lá qual for a coroa, né? então, só lembrando a solução que provavelmente eles vão dar é ou eles trocarem, né? tirarem aquele 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 diamante gigantérrimo que traz más recordações pode dar aí problema diplomático então, pra quê? né? vamos evitar então, talvez eles troquem essa... esse diamante ou então eles usem uma outra coroa nada a ver, né? ou então também eles podem é... outra coisa também, na verdade que eles podem fazer com essa coroa é mudar o veludo por dentro assim, né? e aí acaba meio que mudando a estética não tanto, né? mas assim é uma solução assim, que eles vão encontrar porém é bem provável que esse diamante não vá estar na coroação por conta de evitar todos esses problemas, né? o Palácio de Buckham não informou nada ainda não tem nada confirmado qual vai ser a coroa que vai ser usada qual vai ser... sabe? não então, ainda muitas coisas da coroação ainda é uma incógnita a gente vai ter que esperar, né? dia 6 de maio de 2023 mas enfim é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar esses dois vídeos aqui pra vocês caso vocês tenham interesse em assistir e espero que vocês estejam gostando do bate-papo porque essa semana e semana que vem provavelmente vai ter que ser assim, tá bom? depois eu explico melhor o que que tá acontecendo e... mas de qualquer forma, né? se a gente conseguir fazer essa forma de conversa vai ser bem bacana tá bom? não esquece meu joinha tchau 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 tchau